O meu amor tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca, quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada O meu amor tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes Depois brincar comigo e do meu umbigo e me crava os dentes Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Meu amor, tem um jeito manso que é só seu De me deixar maluca Quando me roça a nuca e quase me machuca Com a barba mal feita E de posar as coxas entre as minhas coxas Quando ele se deita Isso é o que ela diz, né? O meu amor tem um jeito manso Que é só seu De me fazer rodeios De me beijar os senhos De me beijar o ventre E deixar em brasa Desfrutar do meu corpo Como se o meu corpo Fosse a sua casa Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz Senhoras e senhores, Felipe Cato Johnny Hooker Eu sou sua menina, viu? Eu sou sua menina, viu? Obrigado.